Capítulo dezoito Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, —Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio delas, e disse, —Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receberem meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma módia zanha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mistério que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor-te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor-te é entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Vê-de não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o filho do homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tivesse ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando-as noventa e nove, em busca da que se desgarrou? E se porventura acha, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas noventa e nove que se não desgarraram? Assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vá e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-o à igreja. Considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio delas. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até sete? Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um, que lhe devia dez mil talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo o quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rugava-lhe, dizendo, Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, Servo, malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também, meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas.